Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Eu tô ao vivo no PodPá. Fala pra galera do PodPá. Meu nome é Yuri, eu sou de Osasco. Caralho, vai Corinthians. Eu tô muito feliz. Eu sou de Osasco, palmas pro Osasco! Osasco venceu. Vem pra cá, DPC. Opa, opa. É isso, o Mítico tá... Boa noite, boa noite. Filma a tela. Filma a tela lá, que legal a gente aqui, ó. Ó, o Mítico. É o seguinte, nós faremos aqui, não sei nem pra que câmera olhar, um desafio de lances livres. Já jogou basquete na vida, Mítico? Todo dia. Todo dia, Mítico. Tem 15 tabelas na cobertura dele, né, Mítico? Joga com os cachorros. Você já jogou, né? Ah, a gente finge aí na internet, né? Dá show, né, rapaziada? Dá show. Então eles vão disputar aqui uma ação de Gatorade, tá? Uma ação muito legal de Gatorade. Não, fala pra ele parar de fazer publicidade no PodPá. Fala pra ele parar, que Gatorade não tá pagando é nada, viu? Paga nóis. E aí, Yuri? Quem ganhar, ganha. E adivinha só, quem perder, perde. Muito bem! O Mítico é muito inteligente. Bom, então vai pra lá, Mítico. Pode segurar o microfone, que eu não vou ficar... Eu seguro, beleza. Tamo junto. Ô, Mítico. Ô, o cara falou Gatorade, nem pagou nóis, mano. Já dá um rodo nele da próxima vez. Você começa, hein? Então fica com o microfone aí. Se falar o que não deve, vai apanhar, hein, pai? Você vai mostrar pra mim como é que faz. Aí, o bagulho é o seguinte. Eu vou narrar aqui. Lá vai Mítico. Lá vai Mítico Jovem. Ele tem um lance livre. Bora lá, hein? Se for airball, vai tomar tapa na cara quando voltar aqui. Mítico Jovem. Ele que tem a astúcia do Stephen Curry. Joga. Vai, pai. Ih, tá ensaiando, tá ensaiando. Vamos ver. Ó a postura do cara. Ó o bracinho, ó o bracinho, ó o bracinho. Toma. Tentando dar uma pressionada nele. Aí, caiu. Bala, já acertou. Ponto pra ele. Será que ele vai conseguir acertar mais? Ai, airball. Cadê o Igor? Tô com saudade dele. Lá de Osasco. Mentira, ele lembra que conhece. Vai, Mítico. Tem tempo ainda, garoto. Mítico tá sem força. Vai, Mítico. Vai, Mítico. Boa. Palmas para o Mítico. Ele que é ótimo na prática dos esportes. Um grande jogador de basiquete. Bom, vamos agora com 2%. Eu gosto. Ele vai fazer já, já. Vou chamar mais uma estrela aqui, hein? Fica ligado que tem mais estrela por aqui. Tá pronto, lindão? Nasceu pronto, né? Solta a regressiva pra ele. Se ele acertar menos que 10, eu vou embora. E quero ver se ele é bom. Morendo! Boa, 2%. 2% contra Mítico. Quem será melhor no basquete? Ele já conseguiu fazer a primeira. Será que ele vai conseguir fazer a segunda? Ele conseguiu fazer a segunda. Meu Deus do céu. Será que ele vai conseguir fazer a terceira? Ele ainda tem 12 segundos. Vai, 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 garoto. Coisa linda! Ah, mano. Boa! Vai, 2%. Mostra pra todo mundo. Quem é você? Boa, garoto! Mais uma. Cinco pontos. Mais um segundo. Boa! Palmas pra ele! Palmas. Muito bem. Esse foi 2%. E agora eu tô com mais uma fera que vem pra cá. Qual é o seu nome? Eu sou o Ever. Ever, você é da equipe de enterrada do Phoenix Suns, é isso? É, isso mesmo, patrão. E você é de onde? Eu sou de Colorado, lá dos Estados Unidos. Colorado dos Estados Unidos e fala português desse jeito? Ele fala português melhor que eu, mano. É assim, é assim. Ele fala melhor português do que eu e você, hein, Mítico? Ah, acontece, né? Você concorda, Mítico? Acontece, não. Acontece de pegar aqui isso. Acontece, você viu? Vai lá, gringão. Let's go, move. Move, bitch. Let's go. O cara chamou... O Mítico chamou o cara que puta, né? É eu contra ele? Vamos embora. Mais uma competição para Mítico tentar vencer alguém nesta bagaça. Que tênis bonito, hein, Mítico? E aí, Mítico? Mítico falou que se ele perder, ele vai dar o tênis dele, é isso? Você ganha desse cara 10 mil reais no Pix. Então vai, solta a regressiva pra gente. 10 mil no Pix, o Mítico ganha. 3, 2, 1... Vai, Mítico! Mítico que é lindo, cheiroso, tá, gente? Tô contando pra vocês. Não joga bem basquete. Mas é uma gracinha. Vamos ver se ele vai conseguir. Ainda tem 15 segundos. Ele está agredindo a tabela. O pessoal vai ter que trocar a tabela aqui depois pro Mítico, hein? 10 segundos. Vai, garoto! Eu tô torcendo por você, Mítico. Ah! Boa! Coisa linda. Que bola bonita. Mais uma pra galera gritar. Boa! Tem mais um segundo! Acabou! Ponto pra ele. Ó o Mítico. Fez 4 sextas. Já tá bem melhor que a primeira, hein, Mítico? Vamos ver se o nosso brasileiro de Colorado vai conseguir fazer 4 sextas. Igualmente. Quer comentar? Não? Continua? Beleza. Então se embora. Tá pronto? Solta a regressiva pra ele. Ih, se esse mano não fizer todas, já vai logo apanhar. Tomar um salvão. Tomar um pesco-tapa. Opa! Ele jogou a primeira, ele já errou. Ele está correndo atrás de 4 pontos. Ele tem 24 segundos. Ele é ótimo em enterradas. Mas por enquanto não está tão bem nos lances livres. Opa! O Mítico vai ganhar do cara! Ainda tem 13 segundos, acertou a primeira. Será que encontrou a mão? Encontrou. 2 pontos. 3 pontos. Meu Deus! Vai com calma, não bate no Mítico. 5 segundos. O Mítico vai ganhar. O Mítico vai ganhar. O Mítico vai ganhar. Só a garota errou! Pau! Ganhou! O Mítico ganhou. Estou devendo 10 mil. Ele perdeu pro Mítico. Estou devendo 10 mil pro Mítico. Agora está apto para disputar enterradas em Phoenix. Obrigado, Mítico. Mano, o Mítico vai ganhar. Tamo junto, mano. Obrigado, viu? É nóis. Ô, Mítico, você está me ouvindo? Estou, agora estou. Eu apostei 10 mil em você, pai. Apostou? Eu falei assim, se o Mítico... Calma aí. Eu falei, se o Mítico ganhar desse cara, vou fazer 10 mil pra ele no pique. Estou te devendo 10 contas. Vou te cobrar, filho da puta. Não, não, não. Não é assim também. Calma. É só pro vídeo pra fazer o corte. Entendi. Obrigado. Foi emocionante, né? Foi, mano. Pra caralho. Que da hora. Isso é o pó de pá. Isso é entretenimento. Isso é alegria. Vem com a gente e eu tenho um pica de jumento. Vamos pra lá? Vamos dar um rolê? Só música. Só música pica. Só música pica, meu padrinho. Nossa, mano. Se eu fosse também você ali na hora de dar os lances livres, ia cansar, hein, pai? Não é nem cansar, mano. Você ficou nervoso? Muito nervoso, caralho. Sério? É, porque tá todo mundo 70 câmeras na minha cabeça. Fora a audiência do pó de pá. E, tipo, além de cansar, dá muito nervosismo, mano. Ô, mas o da hora, eu falei da Zoana, né? Aí, se o Mítico, quer dizer, se o Mítico ganhar do cara, 10 mil pro Mítico. Aí ele começou a perder pra você. Falei, ih, mojou, mojou. Fudeu, respeita. Tu tem que me passar o teu pix. Eu? Não, você que tem que passar o teu, né? É, você tem que me pagar no pix, viu? Vou pagar a sua próxima viagem, hein? Só escolher e vambora. Não, sério, você tem que me pagar. A gente tem uma ciência. Mas a gente não... Eu falei pra entretenimento. Falei pra engajar, né? É, pra engajar. Mas se eu tivesse escutado certinho, você tava fudido. Porque eu ia falar, vamos, e você sabe que eu aposto. Eu ia falar, vamos pra mil. Mas vamos. Mil é topo. Dez mil não dá, né? Porque eu... E os caras estavam falando... A chance de você perder era maior, né? Não, os caras estavam falando no meu ouvido. Mano, esse é o cara da enterrada do sei lá quem. Eu falei, caralho. Então vou tomar um pau, mas... É que é diferente, né? O que ele faz é acrobacia, né, mano? É tipo... Eu não sei, tá? Eu posso estar falando uma grande besteira aqui. Mas imagino eu, pra familiarizar melhor... Vai comparar com o futebol. Exato. A galera que joga um futebol e a galera que faz um freestyle. Diferente. Normalmente a galera que faz um freestyle... Não joga tão bem bola assim quanto faz um freestyle, entendeu? Então a parada dele ali é mais acrobacia. E eu fiquei ansioso. Porque ele falou que vai ter pula-pula aí. E ele vai pular e não sei o quê. Ele deve fazer uns bagulhos muito loucos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo. Pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.